Se você gosta de histórias, venha cá, venha já. Pra quem gosta de história. Olá, hoje a gente vai contar a história de Maria. Não é a Maria Mãe de Jesus, tá? Essa Maria aqui, ela é mãe do João Marcos, e a história dela tá lá no livro de Atos, no capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 17. Só que a gente vai começar a contar essa história contando uma coisa que aconteceu com Pedro, uma coisa muito difícil que aconteceu com ele. Pedro e outros cristãos e cristãs também estavam sendo muito perseguidos nessa época. E ele foi um dos que foi preso, ele foi para lá no cárcere por causa do rei Herodes, que queria julgar os cristãos. E ele ficou preso lá um tempo, pensando sozinho, o que ele ia fazer preso naquela cadeia. Sabe o que aconteceu? Uma certa noite, apareceu um anjo ali na cela de Pedro. E Pedro, de repente, viu a porta da cadeia se abrir sozinha. Mas, na verdade, foi o anjo. Pedro saiu daquela cadeia, passou por uma guarda, duas guardas junto com o anjo, ele não tava entendendo nada. Pra ele, parecia tudo um sonho. Mas aí, quando ele foi andando, quanto mais ele andando, ele viu que, de repente, ele tava livre e não tinha mais cadeia, nem guarda nenhuma, porque o Senhor livrou ele. E sabe o que ele fez? Ele foi pra casa de Maria. A Maria, ela tinha uma casa que era conhecida como casa de oração, onde as pessoas se reuniam pra orar. Então, os cristãos, as cristãs, todos se juntavam lá na casa de Maria e iam orar o Senhor. E eles estavam intercedendo, inclusive, pelos cristãos e pelas cristãs que estavam presos, presos como Pedro. Então, Pedro foi direto pra casa de Maria, que era uma mulher de coragem, de oração, e ele sabia que ia conseguir a ajuda lá, né? Então, ele chegou na porta da casa e bateu. Então, uma serva, uma das pessoas que estavam lá orando, uma menina chamada Rôde, uma moça, né? Ouviu o barulho da porta e foi lá ver. E ela chegou perto da porta e Pedro falou, abre, abre a porta, que era noite, era escuro, ele tava fora da cadeia, então alguém tava perseguindo ele, provavelmente. Então, ela foi lá contar pra todo mundo, gente, gente, o Pedro tá na porta. Aí o pessoal olhou pra ela e falou assim, ah, Rôde, não é o Pedro que tá na porta. Aí ela insistiu, ela falou, não, gente, eu ouvi, eu conheço a voz do Pedro, é o Pedro que tá na porta. E nisso, o Pedro continuou batendo. Gente, abre a porta! Porque ele tava com medo sozinho à noite lá na porta de Maria. Aí ele insistiu tanto que foram lá ver quem que era que tava na porta. Rôde chegou na porta da casa e abriu a porta pra Pedro. Então, Pedro entrou pela porta, todo mundo viu que era Pedro, ficou surpreso e Pedro contou como é que Deus tinha enviado um anjo pra libertar ele da prisão. E foi assim que Maria e a sua casa ficaram marcadas na história da Bíblia como uma casa de coragem e de oração. Uma mulher de coragem e de oração. Você gostou dessa história? Nas revistas Bem-te-vi você encontra esta e muitas outras. Lá você também encontra textos de apoio e dinâmicas para a sua aula. Adquira já. Acesse www.angulareditora.com.br E se você gostou desse vídeo, inscreva-se em nosso canal e curta nossa página. Escola Dominical, presente na vida. Música 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 Música